Agora eu vou trazer para a pouca Quer filmar? Fui filmar avião, não é eu não Calar Trazer ele bem bonito Já tirei o motor Fazer um de planeio Que pozo lindo Que emocional Caralho Você viu? É isso aí, estou lá dano para subir Ah, esse foi o... Esse foi o bonitinho.